O crime foi no bairro Ipiranga, perto das 11 horas da manhã desta quarta-feira. O casal estava nesse local, a 100 metros da rodovia BR-280, quando foi assassinado a tiros. Os socorristas chegaram a serem acionados, mas eles apenas constataram a morte do homem e da mulher, que não tiveram os nomes divulgados no local. Segundo informações de vizinhos que não quiseram gravar entrevistas, os criminosos chegaram em duas picapes, efetuaram os disparos no homem que estava no barracão e na mulher que estava do lado de dentro da casa e fugiram logo na sequência. O casal foi morto na frente do filho da mulher, de apenas 3 anos de idade. Alguns moradores contaram que o casal é da Paraíba e vieram para cá comercializar redes e outros produtos que eram vendidos em municípios vizinhos. Pouco tempo que eles vieram morar aí, uns 5, 6 meses, eu conhecia eles. Estavam trabalhando aqui, morando? Eles moravam aqui, moravam no apartamento em cima aqui, trabalhavam, tinham uns quantos espiões deles, né? Chegavam, ficavam trabalhando até, talvez, 1h30, 2h da madrugada, carregando as caminhonetes deles de novo, né? E assim era a vida deles. O senhor não percebeu neles ter nenhuma intriga, nada com ninguém? Não, não. Termo disso aí, não. Sempre chegavam, os espiões chegavam no serviço, ele carregava ali, marcava tudo, entrada e saída e coisa. Nunca havia assim, eles discutiam com ninguém. O corpo da mulher ficou no interior da casa, já o do homem, pouco à frente do carro do casal. Após o trabalho da perícia, os dois foram encaminhados ao Instituto Médico Legal. A polícia está investigando os fatos e ainda na manhã da quarta-feira, prendeu dois suspeitos pelas mortes.